Oi, Edmundo. Oi, Ana, tudo bem? Tudo bem. Ah, que bom, agora deu certo. Pelo menos deu certo, eu não entendo o que deu de errado no outro, viu? Pois é. Então vamos começar. A gente vai começar agora a nossa entrevista com artistas e afins. E o nosso entrevistado de hoje é o Edmundo Cavalcante. E a gente geralmente faz a gravação pelo Zoom, mas devido a alguns problemas técnicos a gente resolveu fazer essa live. E assim, é legal também porque a gente pode contar com a participação de um público, né? Quem quiser fazer alguma pergunta, passa aí que no final a gente responde. Já tô vendo a Yara, a Ana Paula. Legal, pessoal. Bom, eu vou começar então apresentando o Edmundo Cavalcante. O Edmundo, ele não é apenas artista plástico, mas ele também é poeta. E ele não é apenas colunista de dois sites. Um internacional e outro brasileiro, onde ele expõe entrevistas com diversos artistas. Mas também ele tem a Rafael, a Art Gallery, que é uma galeria virtual, onde ele faz exposição com as obras desses artistas e de outros artistas que participam da entrevista ou não também. E estamos aqui então com o nosso candidato muito especial, que é o Edmundo Cavalcante. Eu tô muito feliz por ter a oportunidade de a gente se conhecer um pouco melhor, um pouco mais pessoalmente, entre aspas. E, Edmundo, eu vou começar então essa entrevista com a nossa pergunta, que é quem é o Edmundo Rafael de Araújo Cavalcante? Em primeiro lugar, muito obrigado e muito feliz pelo convite. É uma oportunidade de a gente poder não só ficar digitando, mas escrevendo e saber quem é, na realidade, o Edmundo Rafael de Araújo Cavalcante, mais conhecido por Edmundo Cavalcante. Bom, Ana, eu sou uma pessoa normal, sem grandes atribuições. Mas, sei lá, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, tá? E pra ajudar os pais em casa, acho que normal, a maioria das pessoas naquela época ajudavam em casa, né? Aí eu comecei a ajudar em casa, aos 18 anos eu entrei na faculdade, tá? Tive uma infância normal, jogava bolinha de gude, carrinho de rolemã. A única frustração minha é que eu nunca tive bicicleta, nunca tive uma bicicleta. Meus pais tinham medo de me dar porque eu morava numa rua que era uma ladeira de terra. Então, até com razão, mas tudo bem. Aí, com 18 anos, eu entrei na faculdade, fiz administração de empresas. Hoje, sou administrador de empresas aposentado. Na realidade, eu queria ser engenheiro ou arquiteto. Mas, naquela época, não tinha condições de pagar uma faculdade, tá? E eu precisava trabalhar pra ajudar em casa e não tinha faculdade à noite. Também não tinha recursos. Mas, enfim, acabei fazendo administração de empresas que foi... Acabei me aposentando como administrador de empresas, ok? E foi levando minha vida. Trabalhei em diversas empresas, mais empresas de construção civil, tá? Trabalhei em outros ramos, indústria de imóvel, sistema financeiro, mas acho que por aquela minha vontade de fazer engenharia ou arquitetura, eu acabei focando os meus conhecimentos de administração nas empresas de engenharia. Sempre na área de suprimentos, tá? Suprimentos ou compras, como é conhecido. E fui levando até eu me aposentar, a questão de... Me aposentei em 2013, se eu não me engano. Então, é isso. Rápidas, pinceladas. Legal, Edmundo. E com esse seu projeto, né? Esses vários projetos que você tem no site obrajeart.com, que é um site brasileiro, no site internacional que fica na Pensilvânia, do Art Illustrated, onde você faz essas entrevistas, e também no Facebook, no Instagram, com as exposições virtuais da sua galeria virtual, você vem incentivando inúmeros artistas, fazendo um trabalho muito bacana, que só tem a acrescentar para o mundo da arte, né? Eu já participei de uma entrevista sua e fiquei muito feliz. Foi realmente muito gratificante. Traz uma força para o artista, deixa a gente feliz com o reconhecimento, né? Através do olhar de outra pessoa. É claro que a nossa força interna, assim, né? E acreditar no nosso trabalho é sempre muito importante, mas o reconhecimento nunca deixa de ser bom também, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esses trabalhos que você vem fazendo. Olha, na realidade, isso começou por acaso há muitos anos atrás. Eu postei, há muitos anos atrás, algumas fotos de uma artista, tá? Não sei, o pessoal não deve conhecer, talvez a Maria dos Anjos conheça, a Nancy de Andrade, que é a fleteia, ela pinta anjos, essa coisa toda. Eu gostei muito do trabalho dela e compartilhei. Tudo bem, fiquei na minha, tal. Aí, de repente, me veio um e-mail de uma revista digital de Orlando, na Flórida. Olha, de mundo, poxa, achei bacana essa pessoa que você postou. Aí, você poderia fazer uma entrevista, uma matéria com ela, uma entrevista, alguma coisa assim? Eu fiquei assustado. Falei, nossa, eu vou fazer uma entrevista com ela? Bom, tudo bem. Falei, tudo bem, vou fazer. Aí, eu entrei em contato com a artista, expliquei para ela, aí fui no Google e comecei a pesquisar como é que fazia entrevista, escrevia um resumo biográfico do artista, essa coisa toda. Bom, acabei fazendo. Fiz a entrevista com ela, foi um sucesso. E fiz assim com diversos artistas, essa mulher, a pessoa lá da revista gostou. E aí, eu comecei a fazer um monte de entrevistas com artistas. Depois de alguns anos, teve um que propôs com ela, que eu postei uma entrevista de uma artista e ela não gostou. Não gostou da entrevista que eu fiz. Falei, pô, peraí, não gostou? Por quê? Não, porque eu não gostei, porque você não fez legal. Falei, ah, tá bom, quer saber? Não faço mais. Fiquei na minha. Aí, cortei relações com ela. Graças a Deus, porque era uma pessoa que só queria explorar. Ela faturava em cima das minhas entrevistas e nada para o meu lado. Mas tudo bem, nunca me preocupei em ganhar alguma coisa com essas entrevistas, como até hoje todo mundo sabe disso. Todo mundo é testemunha disso. Eu nunca cobrei nada e nunca vou cobrar para fazer. Eu faço por amor porque eu quero divulgar os artistas. Bom, passaram-se alguns anos. Aí, de repente, veio alguém dessa revista, desse site Obras e Arte, me descobriu no Facebook. Falou, pô, Edmundo, vem que você faz um negócio bacana aí. Você quer ser meu colunista aqui no Brasil? Ah, falei, tudo bem, sem problema. Eu já tinha a prática, né? Que é o site Obras e Arte, que é de Curitiba, que é do meu grande amigo Franco, Tony Franco, que é meu parceirão. Aí comecei a fazer entrevistas. Comecei a fazer entrevistas. Da mesma forma, aconteceu isso com o site dos Estados Unidos. Eu, por acaso, vi uma entrevista de um artista que é muito meu amigo, conheço muito bem, pinta muito, que é o Fernando Naviscas. Eu vi uma entrevista dele nesse site. Uma entrevista bem assim, bem a meia boca, né? Falei, puxa vida, podia fazer uma coisa melhor, né? Aí mandei uma mensagem para o dono do site dos Estados Unidos. Expliquei quem eu era, o que eu fazia, na hora. Ele aceitou o meu trabalho e até hoje eu continuo fazendo entrevistas para esses sites. Os dois sites, né? Eu faço de artistas, artistas que eu acho que merecem uma divulgação, principalmente artistas desconhecidos, sabe? Que têm obras maravilhosas. Então, eu divulgo. Eu não divulgo o cara que se acha a cerejinha do bolo. Você sabe que tem um monte de gente aí. Eles têm assessoria de imprensa, eles que paguem para assessoria. Comigo não precisa pagar nada. Eu faço de bom grado e ajudo todo mundo. Então, essa é a ideia, basicamente, de como surgiu o Inimundo Colunista de Artes. Que bacana, Inimundo. Muito bonito esse seu trabalho de ajudar os artistas, de mostrar novos rostos, novas obras também que são esses artistas que realmente precisam de mais divulgação, né? Porque tem vários que já estão ali com uma grande visibilidade e muitos outros estão esquecidos. Então, é muito legal. Na verdade, os invisíveis, como tem os invisíveis por nosso governo, tem os invisíveis também na arte. Todo setor tem os invisíveis, né? Sim. E em relação ao seu trabalho, né? Que a gente sabe que você faz também as suas tinturas. Vamos mostrar um pouco dele? Para o pessoal aí? É, eu tenho algumas coisas aqui. Eu vou ter que levantar para pegar. Vamos esperar o Inimundo pegar algumas pinturas dele? Não sei se dá para ver. Dá para ver. Se você colocar um pouco para trás, acho que fica um pouco melhor até. É um abstrato. Legal. Assim, vendo dessa forma, a gente consegue ter a noção do tamanho da tela também. Essa é uma paisagem abstrata. É uma abstrata. Eu gosto de cores vivas, cores alegres. Sim. Eu percebo... Eu percebi na sua produção que você me passou as imagens, eu dei uma olhada no panorama geral, que você gosta de pintar, fazer a pintura realista primeiro. Não sei se é primeiro ou depois, mas você faz, por exemplo, uma paisagem realista e também faz ao lado uma paisagem abstrata. Daí tem uma borboleta um pouco mais realista e ao lado uma mais abstrata também. Achei interessante essa duplicidade no seu trabalho, de explorar essas duas áreas. Eu não vou mostrar borboleta porque ela está embalada aqui. tá bom. Deixa eu pegar uma outra aqui. Levanta um pouquinho, Edmund. A pintura com os pássaros. Você tem também uma série de pinturas voltadas para a natureza, para os índios também. Na realidade, essa aí foi uma época que eu vi que estava fazendo uma matéria sobre a extinção das ararinhas azuis. aí me veio me veio a inspiração para fazer essas ararinhas. Muito bonitas. Muito bonitas, Alas. vamos ver o que mais que o Edmundo tem para mostrar para a gente. Essa pintura é uma releitura da Tarsila do Amaral, né? Isso, perfeito. Eu acho que fazer a releitura, de vez em quando eu faço alguma coisa que serve como um aprendizado, viu, Ana? Sabe, a gente fazer uma releitura ou alguma cópia de alguns artistas já conhecidos. Eu acho importante isso, principalmente o pessoal que está começando. Sim. Você pode afastar um pouquinho para a gente conseguir ver ela inteira? Agora sim. Que legal, você fez de um lado parece o dia e do outro lado a noite. Não sei se tem a ver essa minha impressão que o céu parece que está de um lado e mais claro do outro. Mais ou menos isso. legal, Edmundo. Esse aqui, eu sou apaixonado por esse. Ah, muito bonita essa pintura. Da Índia, né? Não, não, não é Índia. Esse aqui é o rosto. É o quê? Esse é o rosto. É o rosto de uma mulher. Ah, uma mulher. Ela era uma índia, mas uma mulher muito bonita ela. Você pode afastar, trazer um pouco para trás a pintura para a gente conseguir ver melhor? Que legal, né? A gente vê as imagens e não tem muita noção do tamanho, assim, de como que ela é ouvida. Muito legal ver, assim, a pintura. É, ela é 60 por 80, é grande. quer dizer, não é grande, grande, não é mais. Essa aqui eu já dei uma viajada. Ah, que legal, essa eu não conhecia, essa eu não tinha visto ainda. Essa não está acabada. Eu ia terminar quando começou a pandemia e aí eu parei de pintar. Que legal. Meio surrealista, né? Sim. Com uma janela. Muito legal essa vista, essa profundidade que você dá através desse jogo de ilusão, né? A gente vê a paisagem ali através da janela. É, tem os valores em cima. É um efeito bem interessante também, de movimentos assim, dos quadrados. E, Edmundo, como que ocorre esse seu processo criativo? Você planeja, você tem a arte de pintar? Não tem, viu? Não, eu não tenho estilo. Eu pinto o que eu gosto, sabe? De repente, eu vejo uma paisagem, eu pinto uma paisagem, vejo o rosto bonito, que nem eu vi aquele. A da Índia que eu te mandei foi na Semana do Índio. Então, me veio, falei, não, vou pintar uma Índia. Então, eu não tenho. Eu posso fazer um abstrato, eu posso fazer um geométrico também. Eu não tenho, sabe assim, um estilo definido. Eu faço o que eu acho bonito. Sim. Entendi. Você vai pintando o que você gosta. O que eu gosto? Eu não pinto eu não pinto para agradar ninguém, sabe? Se eu gosto, eu pinto. Eu gostei. Beleza. Se gostarem, melhor ainda, né? E você usa tinta acrílica para fazer as pinturas? pinta o óleo. Nossa, eu admiro bastante. Não sei se você vai perguntar quando que eu comecei a pintar. Vou perguntar. Edmundo, quando que você começou a pintar? Ah, bom, eu comecei a pintar quando eu me aposentei, Ana. Isso foi em 2013. Eu precisava fazer alguma coisa, sabe? Eu não podia ficar aposentado em casa, assistindo televisão, fazendo alguma coisa assim. Então, eu falei, o que eu vou fazer? Aí, eu tinha um material em casa, um material de pintura. Material de pintura, não, material de desenho. Aí, eu peguei esse material de desenho e falei, deixa eu começar a fazer alguma coisa. Aí, peguei uma fotografia e copiei aquela fotografia com grafite, grafite tubular. Ficou perfeito. Falei, ah, então, é isso mesmo. Aí, comecei a fazer com grafite. Aí, comecei, falei, eu preciso dar uma aperfeiçoada na técnica, né? E comprei um livro sobre pintura, sobre essa coisa toda. Aí, eu descobri que tinha alguns materiais interessantes. Tinha pastel, tinha pintura acrílica, tinha grafite, tinha aquarela, tinha um monte de coisa, lápis de cor. Falei, poxa, sei lá, deixa eu tentar dar uma melhorada nisso aqui. Aí, um fato interessante. Em uma papelaria perto da casa da minha irmã, que eu morava com ela, aí, eu falei, poxa, gostei do pastel, né? Aí, eu fui na papelaria, cheguei para a mozinha na papelaria, eu falei, por acaso, você tem pastel aí? Ela me olhou assim, pastel? Não, não tem aqui, mas tem uma pastelaria ali na esquina. Falei, não, pastel para desenhar. Ela chamou a gerente, a gerente, explicou para ela o que que era e eu comprei o pastel. uma gatinha com pastel de diversas cores. Foi muito engraçado isso aí. Foi muito engraçado. Eu dou risada. Então, aí eu comecei a fazer desenhos com com giz pastel, giz pastel óleo, essa coisa toda, né? Bom, fiz um monte de desenhos e tal. Aí eu vi uma exposição, tinha uma exposição no Parque do Birapuera. Eu achei bacana, falei, deixa eu dar uma visitada, né? Aí foi nessa exposição que alguns artistas, aí eu não conhecia ninguém. Aí foi batendo papo com outro, né? Eu falei, ah, eu também desenho algumas coisas e tal. Aí ele falou, você tem alguma coisa aí? Tenho. Aí eu mostrei para ele alguns desenhos. Um deles, eu nem me lembro quem foi, ele falou assim, poxa vida, cara, você leva jeito, você não começa a pintar óleo. Eu falei, ah, imagina pintar óleo, nunca pensei em pintar óleo. Não, cara, é só isso, eu passo isso aqui, você compra aquela, ela tinta, ficou na minha cabeça. Passou um tempo, eu frequento um clube aqui do Ipiranga, que eu moro no Ipiranga, famoso bairro do Ipiranga, da Independência do Ipiranga e de Dom Pedro. É pertinho, fica aqui, o museu fica a quatro quadras da minha casa. Eu frequento um clube do Ipiranga. E, no final de semana, eu passei na entrada do clube no Sagon, tinha uma exposição de quadros. eu parei, eu olhei, falei, puxa, que bacana, né? Aí, eu fui lá, tinha um bannerzinho com propaganda do ateliê, que era perto da minha casa. Eu fiquei aqui, eu fiquei aqui duas semanas, lá, até que uma hora, eu falei, deixa eu ir lá. Bom, fui lá, fui conhecer o ateliê, as duas professoras me receberam muito bem, eu mostrei para elas, ela falou, quando é que você quer começar? Eu falei, como começar? não, vamos começar, eu te dou uma lista de materiais, você compra. Eu falei, quer saber? Eu vou encarar. Aí, fui lá, papelaria que tinha aqui grande, aqui de Ipiranga, e comprei os materiais. E aí, Ana, aí começou, uma tela atrás da outra, uma tela atrás da outra. E aí, que a coisa foi indo, né? Que legal. A Yara perguntou aqui, a Yara Della Fiore, que é uma grande artista também, já vi uma entrevista dela feita por você, fiz um comentário do trabalho dela, que é um trabalho muito bonito, que ela faz com as mulheres. Ela perguntou, deixa eu ver aqui, como faz para ver. Ela perguntou como que surgiu a ideia de pintar? Como surgiu a ideia? Não, surgiu depois que eu vi os desenhos. O pessoal me aconselhou a começar a pintar com tinta óleo, ou tinta acrílica. Eu preferia a óleo, porque a óleo você tem mais maleabilidade, porque a acrílica você pintou, já era, né? Sim. Ela fez essa pergunta depois que você tinha falado, na verdade, mas não ia deixar passar batido, né? E tem o... a Canas, que 31, que perguntou, está perguntando quem que mais te incentivou a pintar? Quem mais me incentivou é uma pessoa, uma curadora maravilhosa que vocês devem conhecer. ela se chama Maria dos Anjos Oliveira. A Maria dos Anjos, que é uma galerista. Oi, a Mariazinha. Que é muito querida, né? Muito querida. Foi a primeira pessoa, depois de alguns meses que eu tinha uns três, quatro, quadros pintados, ela olhou o meu trabalho, imediatamente ela me convidou para participar de uma exposição na Galeria da Casa de Portugal, que ela era diretora cultural. Foi a primeira exposição, a primeira pessoa que me deu força, me deu conselho. Até hoje, é uma grande amiga, uma grande incentivadora, que eu prezo muito e devo muito a ela. E a Maria dos Anjos, ela também promove várias exposições de artistas, né? E já que a gente tocou nesse assunto, eu quero perguntar para você, Edmundo, sobre essas exposições, porque você já participou de inúmeras exposições, né? Então, eu queria saber... Mais de quarenta exposições. Participei de mais de quarenta exposições. E como que dão essas... Como que acontecem essas exposições e essas parcerias que você faz? As exposições que eu participo, normalmente eu sou convidado, tá? O pessoal vê o meu trabalho, eu não sei se é... Devem achar meu trabalho bom, né? Aí me convidam para as exposições, normalmente. Que legal. Bom, então, para a gente ir finalizando aqui essa nossa conversa, a gente sabe que você é poeta, né? Edmundo. Inclusive, você publicou um e-book com 60 poesias. É verdade. Então, eu queria saber como que a gente faz para encontrar esse e-book. E também, se você gostaria de recitar um poema seu para a gente. É, só para completar a parte das exposições, eu participei de diversas exposições do Brasil. Aqui em São Paulo, em diversas, tá? Participei em galerias aqui em São Paulo, participei em hotéis, em restaurantes, em shoppings. E fora do Brasil, eu participei de exposições em Portugal, em Lisboa, em Porto, participei em Miami, na Spectre Miami, participei em Nova York, em uma galeria, e o top, realmente, até com a gente. Deu uma travadinha para me esperar. Olha só! Você participou de uma exposição lá, né? Eu convide da Maria dos Números. Esse foi o top. Nossa, ela viu muito mais pra mim. Foi muito bacana. Desculpe ter interrompido, foi só pra complementar, tá? Sim. Que legal, Edmundo. Deve ser muito emocionante, né? Fazer uma exposição ali com a sua obra pertinho, de obras tão reconhecidas na história da arte, né? Foi uma exposição rápida, que é o Carrocel do Luz, e é uma exposição rotatória, né? Que eles fazem durante três dias, né? De três em três dias, eles vão trocando todas as galerias, todos os artistas. Mas, pra mim, foi o marco. Até hoje, foi o Carrocel do Luz em Paris. Incrível. Parabéns. Obrigado. Agora, quando as poesias, eu realmente fiz um e-book. E as poesias surgiram em função dos quadros que eu pintava. Eu olhava pros quadros e eu achava que o quadro estava me dizendo alguma coisa. Eu acho que, pra todo artista, é isso, né? Se você olha pro quadro, ele vai te dizer alguma coisa. Então, o que eu fiz? Eu pegava o que o quadro estava me dizendo e começava a escrever. E foram surgindo pra diversos quadros. Não são todos, são só alguns que têm algum significado especial. O abstrato já é um pouco mais difícil de fazer uma poesia, mas uma paisagem, um realista, alguma coisa, dá pra fazer. Uma paisagem do mar, dá pra fazer. Então, eu comecei a fazer. Comecei a fazer. Até hoje, são quase, são mais de 500 poesias. poesias. Nossa, que, muito legal. Eu postava essas poesias normalmente, mas o pessoal, meus amigos, meus amigos rituais e pessoais, falaram de mundo, você precisa postar um livro, cara, você precisa fazer um livro, precisa fazer um livro. Não dá, eu pesquisei, pra fazer um livro hoje, com 100 livros, é 3 mil reais, Ana, não dá. Você vai vender como esses aí? Não vai. É difícil. Então, eu descobri que podia fazer um e-book, que é o livro digital. Aí, consegui uma pessoa que me fez um e-book, eu fiz esse e-book com 60 poesias. Eu tenho o link desse, já postei diversas vezes, mas se alguém quiser um link, pode pedir, pede pra mim inbox, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, que eu mando uma cópia por muito prazer. Ah, que legal, eu quero um, eu quero um link. Pode já mandar um link. e muito interessante essa maneira como você conversa com as suas pinturas, você pinta elas e ainda continua um diálogo ali que se manifesta através da, primeiro vem da linguagem, depois da linguagem você passa pra imagem, daí a imagem te responde e te devolve com esse poema. Voltando pra linguagem eu acho que todo artista é um poeta, é que ele não sabe. Se realmente ele começar a conversar com a obra que ele está fazendo, ele vai escrever coisas maravilhosas, que é o sentimento, é aquilo que vem da alma dele, vem do coração. Então não tem jeito, bota no papel, foi o que eu fiz. Eu tenho uma poesia aqui, ela se chama Essência de Minha Alma, que é o título dessa última exposição que eu estou promovendo, que se chama Arte, A Minha Essência. Escrever uma poesia ou pintar uma tela não é fantasia, nem ilusão ou alucinação, é pura emoção. Escrever uma poesia ou pintar uma tela é deixar falar a alma, o coração, viver uma grande paixão ou uma grande desilusão. Transmitir amor e alegria falar e pintar o que vem de dentro em um gesto, em um pensamento. Deixar fluir o sentimento, a essência, nas palavras escritas ou nas cores de uma tela. Escrever poesia, pintar uma tela é arregaçar o seu coração. Mostrar sua alma com transparência, suas alegrias, tristezas, seu amor, sua paixão, sua dor, sua incoerência, inconsequência, sua demência. Escrevo minhas poesias com muita alegria, pinto telas com todas as cores, estão na minha alma e coração, a minha essência, essência da minha alma. Parabéns! Parabéns! Muito bonita essa poesia, adorei escutar, e é isso mesmo, né? Expressa muito bem o que a gente sente. É verdade. E às vezes, num momento inicial da pintura, antes da gente estabelecer essa relação de alma, um vínculo profundo com a pintura, mesmo quando a gente está iniciando, isso vai acontecendo naturalmente, enquanto a gente está ali pintando, essa relação com as cores, basta a gente estar com esse receptivo, ser receptivo para essa sensibilidade, né? Que vem através das imagens e das cores. É muito gostoso. Muito prazeroso, Ana. Muito. Que legal. Muito bom conversar com você. Só para completar uma coisinha rápida, essa galeria que eu estou fazendo agora, a Rafael Arts Gallery, ela surgiu da minha ideia, que desde que começou a pandemia, eu comecei a fazer exposições virtuais, mas pelo Facebook. pelo álbum de Facebook. Então, eu comecei a fazer exposições virtuais, pedindo para os amigos, os artistas, mandarem as exposições, as fotografias para fazer as exposições. Fiz diversos temas, religiosos, flores, paisagens, abstrato, geométrico, tudo que você pode imaginar, pássaros, pets, eu fiz um monte de coisa. Aí chegou uma hora que eu comecei a ver as exposições virtuais que alguém estava começando. Falei, peraí, deixa eu fazer uma... vou criar uma galeria virtual. meu nome é de mundo Rafael. Falei, então, deixa eu criar Rafael Artes Gallery. O que eu fiz? Eu fui no Google, descobri alguns espaços, fotografia de espaços de galeria, e comecei a... comecei a fazer, colocar as obras dos artistas dentro dessa galeria. não é uma galeria em 3D, é uma galeria fixa. Sabe por quê? Porque o artista gosta de ver sua obra numa galeria. Ele não gosta de ver só uma fotografia simples no Facebook. Eu achei bacana a ideia para motivar o artista, ele se sentir bem, porque nem todo mundo pode participar de uma galeria, de uma exposição numa galeria. Tem muita gente que não tem condição. Então, eu acho que eu fazendo isso, é prazeroso para mim e para o artista, ele se sentir dentro de uma galeria de arte. Sim. Realmente, é muito legal. Eu gosto desse formato, assim, de colocar as nossas pinturas ali, dentro de um espaço virtual, mesmo, porque traz essa ideia da galeria, de você estar ali dentro de um espaço que valoriza a arte, porque a galeria não significa só um espaço físico. A galeria significa todo um conjunto de pessoas trabalhando ali para que uma obra seja exposta. E o mais importante é que os artistas podem pegar essa foto e guardar como recordação. Simplesmente, podem copiar e guardar. Legal, Edmundo. Não sei se você quer completar. Falei demais, né? Falei demais, né? Foi muito legal essa conversa, adorei. Um pessoal bacana aqui esteve com a gente fazendo as suas perguntas. Obrigada, pessoal, por estarem aqui e assistirem essa entrevista e depois vocês vão ver ela gravada lá no canal da entrevista com artistas e afins. Entrou o Renan também, um grande artista, amigo querido. E a gente está finalizando agora, mas em breve essa entrevista vai estar disponível para todo mundo. Ok, Ana. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de poder transmitir um pouco do que é o Edmundo presencial, né? Chega de Edmundo virtual, só, né? Dá para conhecer um pouco mais do que é o Edmundo, né? Obrigado, viu, Ana? Eu que agradeço pela sua generosidade em vir aqui contar sobre o seu trabalho e por tudo, por todo esse movimento que a gente vem fazendo, assim, por essa parceria que a gente tem que tem realmente valorizado o meu trabalho, me incentivado bastante, também sou muito grata. Aliás, aliás, eu quero deixar registrado aqui o meu agradecimento a Ana, a crítica de arte. A Ana tem sido minha parceira nas entrevistas, fazendo uma análise crítica e maravilhosa sobre as obras dos artistas que eu tenho entrevistado. Realmente maravilhoso, Ana. Muito obrigado. E espero continuar com essa parceria por muito, muito tempo. Sim, estamos juntos, Edmundo. Obrigado. Então, ó, um beijão para vocês, um beijão pessoal. Obrigado a todos que participaram. Até a próxima. só eu vou fazer uma pergunta aqui porque eu não tenho prática com live. É só eu fechar e ela vai gravar automaticamente, né? Não tenho ideia. Eu acho que é. Porque não aparece nenhuma outra opção aqui. Vamos lá. Vou fechar aqui, então. Tá bom. Obrigado, querida. Valeu. Valeu. Valeu.